Eu acho que você é meu presente O servidor Para instalar o computador principal Nosso servidor Ele dá o duplo click nele Sim Depois disso vai em Agrade Aqui deixa em next Next E aqui em next de novo Next E é só instalar, beleza? Depois disso ele vai abrir o programa Que mais Não vai abrir o programa para nós não Connect A gente vai clicar nesse cabecinha aqui Parece uma pessoa só Clique nela E aqui a gente criar um usuário Adicionar o usuário Vou colocar meu nome aqui Você pode colocar qualquer coisa aí Aqui você pode colocar uma senha Eu não vou colocar senha não Aqui a gente clica na segunda opção aqui agora E vai escolher uma pasta Para o nosso Servidor Se eu quiser colocar o meu HD aqui Para o meu servidor eu posso Mas eu vou colocar uma pasta de música, beleza? Que eu tenho aqui no meu HD Eu vou selecionar tudo isso aqui Para a gente poder editar depois Que eu estiver mexendo no meu servidor, beleza? Eu posso editar no meu outro computador Então depois disso Dá um OK E vamos ver nosso IP Para não acessar ele, beleza? Então a gente vai clicar aqui no Windows Se for Windows 10 Motor direito Aí Alguma coisa do comando aqui Não lembro mais o nome Clica aqui E aqui a gente coloca IP Config Beleza? Depois disso Eu vou Deixar aí na descrição do vídeo Para vocês usarem Nosso IP é esse aqui ó Beleza? Esse que é o nosso IP Depois de pegado o nosso IP Eu posso minimizar aqui Eu vou instalar o nosso outro programinha Que é o que vai conectar com o nosso servidor Depois de dar um SIM aqui, né? Daí um clique Daí bem esse aqui Que é o iGrid Esse aqui eu acho que eu nunca coloco Coloco não NEXT Todos os computadores Aqui criar um índice de trabalho E dar o NEXT NEXT INSTALL Tá instalando aqui Vai abrir também Pra nós Aqui lá Depois de terminar a instalação Vê? Aí ó Start for Windows 10 Então Clica aqui Fechar Deixar marcado lá E vai abrir pra nós aqui Aqui a gente coloca o nosso IP Que a gente já pegamos lá Lembra? Esse é o IP Aqui Beleza? E aqui o nome do usuário Que a gente criamos Que é no caso Meu nome Daí aparece aqui Automaticamente Todas as minhas músicas Do meu computador Beleza? Eu vou acessar Entendeu? Eu ainda não testei Essa função Ainda Vou testar E quando eu testar Vou trazer aqui pra você Se dá ou não Pra fazer Essa configuração Beleza? Então O tutorial fica aqui Pra hoje Deixa o seu like Se inscreva no canal Pra trazer mais vídeos Pra vocês Deixa o seu like Compartilhe o vídeo E é isso Falou! Tchau 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 Tchau